Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui novamente com um grupo de seleto, né? De pessoas que vêm pra nos ajudar a entender e a compreender e a saber mais sobre as pulsas, sobre o feijão, sobre o uso deles, sobre gastronomia e também o que representa as pulsas, né? Para nós como alimento funcional, inclusive. Então, estão aqui conosco profissionais que vão bate-papo, né? Colocar bastante dados, ideias aí pra nós. Nós temos aqui o Marcelo conosco, que eu vi. Cadê o Marcelo? E assim que o Marcelo entrar, eu gostaria que ele desse uma palavra, porque ele tá de viagem, mas se não, eu já passo a palavra pra Gabriela, que é quem vai tomar conta hoje dessa nossa conversa. Gabriela do Quintana, nossa chefe querida, né? A nossa madrinha do feijão, das pulsas. E Gabriela vai, então, nos trazer muita informação e também vai conversar com os colegas aqui, amigos de profissão que ela convidou. E a gente tem aqui, então, uma hora de conversa. Gabi, todos que aqui estão, fiquem à vontade também. Quem puder e quiser conversar e fazer as perguntas, nós temos no chat que eu, Lucie, Cláudia vão estar de olho lá e dando um toque, então, pra eles, pra que eles possam trazer essas informações. Tá sendo gravado e nós vamos estar depois podendo participar pros nossos ouvintes, outros ouvintes, sobre essa tarde, sobre esse tema tão importante. Então, Gabi, é com você. Muito obrigada a todos que aqui estão. O SEBRAE é parceiro. O SEBRAE tem o objetivo de trabalhar tanto o produtor rural quanto aos profissionais da gastronomia, trazendo novidades, tendências, e também podendo disseminar novos produtos pra quem pode e tiver interesse em criar, né? Ou produzir, plantar. Tá? Então, é com você, Gabi. Fique à vontade. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Mabel. É sempre muito especial. E eu tô aqui com muita alegria e muito entusiasmo, porque sempre que é pra falar sobre um assunto que eu tenho tanto respeito, que é alimentação, e aí entrar nos detalhes da alimentação e encontrar os poderes que estão dentro da alimentação, né? Um deles é aqui, um pouco da nossa pauta dos feijões. É uma alegria imensa. E com essa alegria, eu agradeço o convite. Agradeço o convite da Mabel, o convite do SEBRAE, essa parceria. E agradeço também que a gente tá com três pessoas, três professores meus. Eu já conheço o Ricardo há muito tempo, já acompanho o trabalho, já admiro. A gente já teve alguns momentos de partilha juntos, mas eu sempre estou aprendendo. A gente tem aqui um grande professor meu também, que praticamente todos os dias, há quase 15 anos aí, me ajuda a ter mais qualidade de vida através das minhas escolhas e através das minhas ações. E eu tive o prazer de conhecer a Marcela, e já dei bastante fuçada. Se você vai ver aí, encontrou uma stalker no seu Instagram, porque eu já vi que você tem um conteúdo incrível. Então, obrigada por vocês estarem aqui também, para a gente falar sobre esse, falar um pouco sobre tanta riqueza que tem ao redor do universo, dos pulses ou dos feijões, né? Que, além de feijões, também inclui grão de bico, ervilha, lentilha. Então, muito especial. E eu vou começar com o nosso querido presidente da Associação Brasileira de Vegetar... Presidente da Associação... A da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é o Ricardo Laurino. E que, além de presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, ele também é empresário, consultor empresarial, palestrante, vegano, desde 2003. Bacana, em quase 20 anos de seleção alimentar. Eu imagino que a sua lucidez esteja bastante evoluída. Muito legal. Presidente da Sociedade, como eu já mencionei, da Sociedade Vegetariana Brasileira, e apresentador do quadro Zona V, na rádio 89FM, criador do Momento WEG, o primeiro boletim WEG da rádio brasileira, na Transamérica Light, e também dos canais Momento WEG e WEGflix. Seja muito bem-vindo, Ricardo. E eu aproveito, assim, para pedir para você nos dar um parecer de como é essa realidade do vegetarianismo no mundo, e acho que um caminho legal para entender um pouco do mundo é também entender especialmente o que acontece aqui no Brasil. Você pode nos dar um panorama sobre essa relação de números de vegetarianos, se é uma tendência, ou se é a gente já atingiu um nível, um número de vegetarianos, e isso não deve evoluir. Seja bem-vindo, por favor. Só destravar o seu áudio. Só destravar o áudio daí, tá, Ricardo? Isso. Bem lembrado. Se não, eu ia falar aqui sem parar e ninguém ia me ouvir. Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com você. Obrigado ao Sebrae pelo convite e a todos que estão envolvidos nesse projeto. Vai ser um bate-papo muito bacana, que eu espero transmitir algumas informações, mas com certeza aprender muito com todos que estão aqui. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em vegetarianismo, a gente percebe, eu acho que a gente pode ter um panorama que cada uma das pessoas que está assistindo percebe no seu dia a dia como esse assunto vem crescendo. Como a gente, né? Eu lembro, você citou que eu virei vegano em 2003, né? Então, esse ano eu completei 18 anos, tirei a maioridade no veganismo, né? Mas eu parei de comer carnes em 1990. Eu tirei todas as carnes do meu prato. E eu lembro, eu morava em São Paulo naquela época. E eu lembro que, assim, eu nem conhecia restaurantes vegetarianos ou que tinham opções em São Paulo, que é uma... Que a gente pode pensar num grande centro de número de pessoas, de restaurantes, de opções, por conta de ser a cidade mais populosa mesmo. E quando a gente olha, quando eu olho lá para trás e percebo o que a gente vive hoje, não só do vegetarianismo, mas do veganismo, pensando como um movimento, é impressionante, Gabi, como cresceu. E aí vem um aspecto muito interessante, que não é um crescimento como algum tempo atrás a gente tinha, que é um crescimento dividido, né? Então, os veganos, aquela tribo de pessoas estranhas que falam de coisas estranhas e questionam coisas que não deviam ser questionadas. E a sociedade normal. Não, hoje a gente tem um movimento que, muito pelo contrário, a gente vê que as pessoas têm curiosidade e o próprio movimento está se abrindo a convidar essas pessoas a conhecerem, independente do rótulo de ser ou não vegano, mas sim de conhecerem o que esse movimento tem a dizer e como ele acaba impactando as pessoas. E aqui falando principalmente, não só, mas principalmente na questão do alimento, né? Que a gente repensar aquilo que a gente coloca no prato, né? O que a gente está montando como uma possibilidade, construindo uma nova possibilidade de não só alimentar a nós mesmos, né? Mas alimentar uma nova visão com impacto ambiental menor, né? Com uma possibilidade de uma saúde cada vez melhor. Claro, respeitando a individualidade, o conhecimento, o contexto de cada um. Então, nesse aspecto, eu digo assim, Gabi, na tua pergunta. Não, a gente só está começando, o movimento está crescendo muito, porque ele ganhou esse novo aspecto. Então, se a gente olhar, eu vou dar alguns exemplos. Em 2012, a gente teve a primeira pesquisa abordando o número de vegetarianos do Brasil. Foi em 2012. O Ibope fez uma pergunta bem simples. Você se considera vegetariano? 8% da população brasileira se considerava vegetariana em 2012. Claro, a gente sabe que o próprio termo, às vezes, tem pessoas que têm dúvidas quanto a exatamente o que é. Mas, independente disso, as pessoas se intitulavam, elas se sentiam pertencentes ao movimento vegetariano. Essa pergunta foi refeita em 2018. E aí, de 8%, a gente pulou para 14%. Num período de seis anos. A mesma pergunta e a resposta que a gente teve foi de que 14% se auto-intitulava vegetariana. E agora, em 2021, a gente, a SVB, contratou uma nova pesquisa, agora pelo IPEC, porque o Ibope Inteligência acabou no Brasil. Eles pararam com as atividades aqui. E todo o grupo do Ibope Inteligência foi para o IPEC, montou o IPEC. E aí a gente fez uma nova pergunta, que era a seguinte. Tá, perguntar se é vegetariano, se é vegano, é algo muito específico. A nossa pergunta foi, você parou de comer carnes pelo menos uma vez por semana? Foi a pergunta, né? Pelo menos uma vez por semana. Você deixou de comer carnes? Isso foi perguntado em fevereiro agora. E 46% das pessoas disseram que por vontade própria, porque a gente sabe que a gente vive numa crise, a carne aumentou o valor, mas a gente fez essa pergunta específica. por vontade própria. E as pessoas responderam, 46% delas responderam que pararam pelo menos uma vez por semana de comer carnes. Então, quando a gente pensa nisso tudo como um movimento orgânico, dinâmico, que hoje a pessoa pode falar ah, não estou nem aí, e amanhã ela fala, poxa, de repente faz sentido isso? A gente percebe que sim, Gabi, a gente tem um movimento crescente, e eu falo isso tranquilo, que é só o começo, porque é muito forte e agrega várias questões, inclusive a do nosso papo aqui, né? Os feijões, que são uma delícia e fazem parte do meu cardápio quase que diariamente mesmo. Eu queria te perguntar, vou aproveitar seu gancho, qual é, assim, conta um pouquinho, assim, qual é a sua base de alimentação, alimentos que você sempre consome, porque é claro que a gente tem um universo super diversificado, né? Mas eu acho que um dos grandes desafios, pelo menos que eu encontrei, lá já há dez anos, quando eu fui mudando a minha alimentação e me tornei vegetariana, eu fui percebendo que, assim, eu abria a oportunidade para um universo que às vezes eu não dava muita atenção. Mas no meu dia a dia, a minha vida social era um pouco mais limitada, tinha algumas questões. E eu queria te perguntar isso, então eu queria perguntar aí, primeiro eu vou te perguntar, o que é a sua base de alimentação, assim, no seu cotidiano, que não podem faltar para você? Como que é, Ricardo? Bom, eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam, né? Eu geralmente faço um belo prato de salada, de abertura, eu gosto, gosto de comer. E aí quando penso em salada, eu lembro quando eu comia carne, e aqui não é um julgamento em si, mas é uma realidade que acontece. Geralmente, quando a gente come carne, a gente fica muito engessado, com arroz, feijão, bife e batata. Esse era o meu prato, em 1990. Aliás, eu parei de comer carne cortando um bife nesse prato. Eu olhei e falei, não quero mais. E aí eu colocava para enganar a minha mente um alface e um tomate, que geralmente sobrava no meu prato. Tipo, era só para eu enganar, né? Hoje, eu, assim, é muito comum, quando eu digo muito comum, é cinco, seis vezes por semana, eu comer alface, rúcula, agrião, escarola, isso misturado, às vezes só um, às vezes os três. Então, tipo, esses verdes, eles desfilam no meu prato de abertura. Aí sempre colocam um pepino, um tomate, uma cenoura, eu não vou dizer exatamente quais, em quais dias, mas é muito comum isso, né? O universo das verduras. Isso. Peguei o costume de colocar algumas sementes há alguns anos, né? Então, acrescento algumas sementes, que não tem uma regra também, né? A gente olha lá o preço, subir um pouco mais uma, menos a outra, como todo mundo faz, e deve fazer mesmo. Aí eu vou para o meu prato, que, gente, é o arroz e o feijão a base. A minha base é o arroz e o feijão. Olha só. E aí vem uma série de situações, né? Tem vezes que a gente aqui, eu, digamos que eu ajudo a minha esposa, ela é muito melhor do que eu na cozinha. Eu faço alguns pratos bem bacanas, né? Mas eu acho que, assim, de forma geral, ela domina melhor, né? Ela tem uma mão melhor. Mas, assim, tem dias, e a grande maioria, a gente procura fazer um refogado de legumes, é a gente ter alguma... Algumas vezes a gente acrescenta uma noz, uma castanha, né? Então, é tão variado que é difícil... É difícil e fácil ao mesmo tempo a gente passar, né? Então, pode ser a abóbora. Eu ia dizer... Não, eu ia dizer, é muito simples, porque existe um universo muito grande, mas a razão pela qual isso aí também veio de curiosidade, especificamente de você, é porque, por exemplo, para mim, o universo dos feijões é um universo muito presente. Meu filho, ele, a mamadeira dele era de feijão branco e frutas batidas. Ele nunca tomou leite. Daí, no meu dia a dia, eu começo o dia com pasta de grão de bico. Meu almoço vai feijão e vai a salada de feijão e o bolinho de grão de bico. É que eu consumo muito, eu tenho essa necessidade de poucas refeições e que elas sejam de boa sustância. Ricardo, para entender, eu sei que você viaja muito, o que você sente ser desses 18 anos já de veganismo? Qual que é o maior desafio na sua vida por conta do veganismo? Tá, esse tema a gente poderia abordar de dois ou três pontos principais, mas como a gente tem a Marcela, que é nutricionista, eu vou deixar ela falar um pouco mais da parte nutricional. Eu vou falar de outra, que eu acho que é tão importante quanto, que é o psicológico. As pessoas têm a sensação de que elas estão perdendo algo. Isso é terrível. Ninguém gosta de perder nada na vida. O time, a gente não gosta que o nosso time perca. A gente não gosta de perder para o ímpar. A gente não gosta de perder nada. E é normal. Se a gente pode ganhar, por que perder? E aí eu sempre comento que esse foi um trabalho que naturalmente eu criei na minha cabeça. não foi consciente, mas depois, avaliando, eu percebi isso, que foi exatamente transformar aquilo que as pessoas veem como perda em conquistas. Então, quando eu imaginava que... Eu lembro quando eu parei de comer os derivados, né? Eu sou paulista e eu falava como é que eu vou ficar sem comer pizza quatro queijos no final de semana? Como? Não vai dar, né? E aí eu criei uma ideia, né? Uma visão de que não, não é isso. Eu vou descobrir novas formas, vou conquistar novas formas de ter o mesmo prazer que eu tenho com a pizza que hoje eu acho que eu não tenho como trocar. Então, isso é o principal. Acho que é o principal desafio das pessoas é encontrarem esse novo viés de conquista. E eu queria até completar, porque a gente falou do arroz e feijão, dá a impressão que fica... Ah, eu adoro também, Gabi, uma coisa que eu sempre faço é tipo macarronada. Claro, né? Eu gosto no final de semana, dou sempre preferência para aquela macarronada integral. E aí, a bolonhesa vira o grão de bico, vira a lentilha, né? A própria soja, que eu sei que tem gente que não gosta e tal, às vezes a gente faz também. Então, assim, tem tantas oportunidades que a gente tem que eu acho que o principal que eu vou abordar aqui, que eu vou reforçar, é isso. Se você tem a vontade, se você quer seguir por esse caminho, veja como uma grande conquista, não uma perda, que você vai sentir isso como um prazer. A própria dificuldade vai ser bacana, você vai dar risada. Estou falando isso, porque eu já fui para a festa no começo, que eu falava, caramba, eu não comi nada, vou passar fome aqui. e eu falava, ah, e daí? Vou curtir a fome, estou com meus amigos, estou com o pessoal, e daí? Eu volto depois e como? Faço lá o meu... Aliás, eu comi essa semana tutu de feijão, que eu adorava, fazia tempo que eu não comia, vegano, claro. Então, isso tudo vira uma grande conquista, um grande desafio, que você curte. Testem isso, eu tenho certeza que quem está assistindo vai adorar. É muito legal, porque eu vejo exatamente como você, assim, foi... Especialmente porque eu tenho um restaurante que, embora ele não seja vegano, certamente, depois que eu passei a experienciar em mim a minha melhoria de disposição, a minha melhor digestão, claro que várias... Aos poucos, né? E depois, só com o tempo e com a maturidade, a gente vai percebendo, às vezes, o reflexo de algumas escolhas, né? E as consequências de algumas escolhas. E é tão interessante, porque, para mim, eu tenho... Se eu trouxer a consciência para essa escolha do vegetarianismo, fica muito claro, para mim, de quantos ganhos eu tenho. Então, eu tenho o ganho que eu... Eu estou fazendo parte de um ciclo mais sustentável, no sentido, não da palavra que virou uma palavra tão famosa do momento, mas um ciclo que funciona, ele permite o ciclo da vida, é uma alimentação que nos traz muito bem-estar, ela é de gestão mais rápida, menos toxina no corpo. Então, vários benefícios. E daí, como restaurante, é tão interessante, porque eu venho cada vez melhorando a qualidade dos meus insumos. Então, cada vez, eu vou mais adentro do campo, vou mais para o produtor, vou buscar... E, claro, a gente acaba pagando um preço um pouco maior para um produto de muito mais qualidade, mas que é produzido todo limpo, que tem tudo isso, e a gente vai se aprofundando e aumenta o custo. E para um restaurante, um caminho muito legal para você poder comercialmente estruturar o seu negócio é focar naqueles insumos que ainda não têm tanto valor econômico, como é o caso do feijão, porque feijão vai virar ouro. Preparem, escutem o que eu digo, viu? Se vocês acharem uma fórmula de guardar sementes e toneladas de sementes, é o futuro da vida, é isso, é na semente. Mas hoje ele ainda não vale tanto. Pelo contrário, ele tem ainda um valor econômico fantástico, você de um quilo duplica ou triplica. Então, comercialmente, para o meu restaurante, um caminho que eu encontrei para poder justificar investir em melhor qualidade, especialmente do reino vegetal e também do reino animal, foi aumentar a quantidade de vegetais e diminuir o máximo possível dentro da minha condição. Hoje, o reino animal e a gente só ganhou. E é bacana porque, não sei se você viu ali o livro da Simone, que você participou, mas eu tenho ouvido vários relatos de pessoas contando que, realmente, quando tem a disponibilidade de outros alimentos, elas ganham, ao invés de perder, a indisponibilidade só do reino animal, que é muito menor do que o vegetal, né? Muito legal. Muito obrigada, Ricardo. Imagina, Gabi. Eu vou aproveitar essa leva e qualquer contribuição vai trazendo aqui. Mas eu falei bastante dessa questão de bem-estar, de disposição e de qualidade de vida mesmo. E eu vou chamar um dos nossos atletas, porque eu sei que a Marçal também é atleta, mas eu vou, eu queria chamar o Malakini e fazer uma pergunta. Eu sei que, como eu já trabalho, ele me ensina muito sobre essa busca de qualidade de vida. Eu queria perguntar, né, como é que é, Malakini, para você, essa missão que você tem, de inspirar as pessoas a performar melhor, a ter, a fazer o seu melhor. Você sempre diz, seja a melhor versão de você mesmo. E é muito legal, porque eu chego no Quintana, a Lucia, a Mabel, estavam falando, você, a Cláudia, você é sempre elétrica. É que eu começo todo dia às 7 horas da manhã com o Malakini a trazer energia, a trazer disposição. E agora eu te pergunto, Malakini, como é, o que que isso tem a ver com a alimentação nos seus quase 20 anos, né, de trabalhar com essa melhoria de qualidade de vida? Legal, obrigado, Babi, obrigado pela oportunidade. Eu me identifiquei muito com o que o Ricardo estava falando também, só que eu não sou vegano, mas eu sou vegetariano praticamente há 20 anos, talvez um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas aproximadamente isso. E com relação a performar melhor, tem total conexão à alimentação, né? A única coisa que eu percebo de mais real, assim, é que cada um tem que se alimentar de acordo com aquilo que espera ter de resultado do seu corpo. então não adianta eu querer correr uma maratona e me alimentar como uma pessoa comum. Não adianta eu querer ser triatleta e querer me alimentar como uma pessoa comum. Se eu for lutador de sumô, eu tenho que me alimentar de acordo com ser um lutador de sumô. Então eu acho que esse é um ponto que quando eu trabalho com atletas ou com empresários, é o ponto principal e que provavelmente a Marcela como nutricionista ou nutróloga, Marcela? Nutricionista. Sou nutricionista. A Marcela, obrigada. A Marcela, como nutricionista, ela deve saber muito mais que eu até, mas eu sempre converso com os meus alunos e com os atletas que eu treino. Qual é o objetivo deles com relação ao corpo, à performance? Porque isso vai determinar muito da composição do cardápio. E o segundo ponto, um que o Ricardo comentou também, que é, e você está disposto a enfrentar o seu emocional? Porque a alimentação, ela tem muito mais a ver com as nossas emoções do que com o racional de comer aquilo que realmente a gente precisa. Porque se nós comêssemos com a nossa mente, nossa alimentação seria impecável. Mas nós comemos com as nossas emoções. Então, desde sempre, o que eu percebo é que a alimentação, ela serve como uma espécie de compensação. Ah, eu tive um dia muito difícil hoje, eu mereço uma pizza e vou falar o nome de um veneno aqui, né? E uma Coca-Cola. A pessoa, ela meio que se dá como compensação de um dia difícil. Então, com certeza, a alimentação, ela vai influenciar não só na performance do corpo, mas no humor da pessoa, né? E quando você começa a retirar algumas substâncias, diminuir a quantidade de algumas substâncias, açúcar, carnes, derivados de laticínio, tudo isso você percebe que altera bastante o humor da pessoa. Tanto para a meditação, uma das recomendações é você diminuir a quantidade de estimulantes, diminuir cafeína, diminuir mate, para quem gosta de tomar chá, é mate, né? diminuir energéticos, todas essas coisas. Então, a alimentação, ela vai impactar muito na performance, mas antes da performance, ela impacta no emocional. E esse é um ponto que eu sinto que as pessoas têm que estar dispostas emocionalmente. Não adianta nada você virar um vegetariano, um vegano e ninguém te suportar. Não só porque você vira ativista, às vezes, né? Acho que a parte mais chata dos vegetarianos, dos veganos, eu sou vegetariano, é o ativismo. Acho muito chato, né? Porque as pessoas incomodam. Por exemplo, eu não como chuchu. Eu não incomodo ninguém porque eu não como chuchu. Mas a pessoa, ela para de comer carne, ela quer incomodar todo mundo que tem que parar de comer carne. E as pessoas deviam ser um pouco menos ativistas, no meu ponto de vista, assim, para que as coisas fluíssem sem essa dualidade, essa guerra que se cria necessariamente, né? Ela tem que estar disposta a trabalhar o emocional dela. Eu vou tirar a pizza, quatro queijos, como o Ricardo falou? E como é que eu vou ficar feliz no domingo com a minha família, né? Sem a pizza, quatro queijos? Esse é um ponto. E o segundo ponto, eu não comer pizza, quatro queijos, não significa que o meu filho não vai poder pedir pizza, quatro queijos. Porque eu acho que esse é um ponto que tem que trabalhar. Porque a performance, quando a gente fala de atleta, a maioria das pessoas não enxerga isso, mas o atleta, ele tem o bat stage, né? Que seria o quê? A gente só enxerga o atleta quando ele está no palco. mas se ele não estiver bem nos relacionamentos com a família, se ele não estiver bem no emocional, quando ele chegar para competir, ele não vai ter um resultado, por mais que a alimentação dele esteja impecável. O emocional vai abalar ele. Então, às vezes, a nossa alimentação, a gente não percebe, mas ela impacta em todo o entorno, no convívio com a família, com os amigos, né? Quem aqui já mudou a alimentação ou parou de beber por um período, algo assim, ou mudou algum hábito, sabe o quanto é difícil você frequentar certos círculos? Você não bebe, parece que você não pode mais ir nas festas, você não come carne, não te convidam mais para churrascos, e aí você perde a convivência social. Acho que esse é um ponto bem importante da alimentação. É isso, vamos deixar os outros falarem. Obrigado, Babi. Muito bacana. Obrigada, Malakini. Eu vou só trazer, vou contar para vocês, eu me senti assim, eu estou muito feliz e honrada desse convite, porque é a primeira vez como mediadora, mas eu percebi que eu não apresentei o nosso professor. Então, o Malakini Dias, ele é professor e proprietário da escola Centro Malakini Dias, ele é formado em educação física, formado em yoga antigo, também é formado como professor de Rose Method e cursando nutrição. E é muito bacana você falando dessa questão de escolhas, eu tenho também o professor de Rose, que é também professor do Malakini, é meu professor e eu li uma pergunta que teve numa reunião, acho que foi agora, ontem, quarta-feira, e perguntaram, ah, eu tenho muita dificuldade em deixar de, em, sabe, tirar o álcool e a carne. se for para eu tirar um de cada vez, qual que eu devo tirar? E daí, o professor, né, ele respondeu, bom, se você tirar, você deve, você deve tirar a carne, porque o álcool, você vai estar destruindo só a si mesmo, você não vai gerar tantos impactos ao seu redor, mas se você não tirar a carne, você vai estar impactando toda a cadeia ao seu redor. Então, né, ideal, nenhum dos dois, porque não necessariamente ele ajuda a sua, né, a sua evolução de consciência, mas, se você quer escolha entre os dois, né, deixe, deixe a carne, porque os impactos que ela gera no seu redor é muito legal. E eu acho isso sensacional, essa visão, né, mais ampla de a gente olhar e não fazer escolhas simplesmente por aquilo que nos alegra ou, ou, né, nos faz sentir bem ou nos nutre, né, o que é que isso impacta ao nosso redor, né, e isso, isso é muito rico. Eu vou, acho que a gente pode trocar um pouquinho, eu vou convidar nossa querida nutricionista, Marcela, Marcela é Worsman? Worsman, isso? Isso. Isso. E, bacana, e a Marcela, ela é formada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, e ela também é pós-graduada em fitoterapia integrativa funcional, pós-graduada em nutrição esportiva pelo Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício e Treinamento, também é capacitada pela Sociedade Vegetariana Brasileira para atendimento nutricional vegetariano, e também faz atendimento de consultoria nutricional, né, para empresas do ramo alimentício, e também desenvolve, além de produtos, é maratonista e triatleta amadora. Isso, né? Muito bacana. Eu adorei, adorei também olhar no seu perfil, eu vi, né, já várias informações, e, embora a gente tenha recebido, né, até algumas, algumas diretrizes do nosso assunto, tendo, tanto sendo nutricionista, lidando com esses fatores tão importantes que trazem, né, eu falo, ou a vida, ou o fortalecimento, ou o enfraquecimento da vida do nosso corpo através da alimentação. O que que você encontra como maior desafio ao trabalhar, né, com as pessoas às quais você trabalha em relação ao vegetarianismo? O que que é esse desafio para você e de que forma que você percebe que ele é superado, né, que ele deixa de ser um desafio? Hoje em dia, na verdade, como eu tenho essa linha de atendimento de vegetarianismo e veganismo, eu talvez não encontre tantos desafios talvez quanto uns colegas meus que não tenham esse foco, porque quem vem passar comigo normalmente está no processo de transição, quer fazer a transição e vem com a cabeça muito aberta, com o coração muito aberto, disposto a mudar coisas e entender o que precisa fazer. Hoje em dia tem muita informação, então tem gente que acaba estudando muito antes de vir para a consulta, então o meu trabalho é muito mais de direcionar a pessoa do que ficar tendo que quebrar muitos mitos na consulta, daí quando a gente já vai para um talvez para um ambiente mais amplo, para um Instagram, para uma live, para uma aula, daí sim a gente vai lá quebrando alguns preconceitos, os básicos de proteína, de ferro, de cálcio e daí por diante e tudo a gente tem um basamento científico para nos apoiar nesse caminho que o paciente decidiu trilhar ou eu também sou vegana já, vegetariana há muitos anos e vegana já há quase três anos, então eu vivo isso na minha prática, na minha vida pessoal e vivo muito na minha vida profissional, então eu acho que essa conexão com o paciente, o paciente já vem aberto para mim, então eu não vejo muitos desafios no consultório, vejo fora. Eu acho que a gente tem essa realidade e a gente sabe, ainda mais que nós todos aqui que estamos na comunicação, a gente já fez essa escolha, a gente sabe os ganhos e os benefícios, mas como é que você veio a gente voltar a entrar um pouquinho no nosso tema do feijão? Entendendo, o Ricardo já trouxe desse crescimento do número de vegetarianos e pessoas que vão fazendo escolhas cada vez mais do reino vegetal, vão diminuindo o seu consumo de carnes e a gente também vendo um desconhecimento ainda muito grande sobre todo o equilíbrio da alimentação no nosso corpo, como é que entra o feijão nesse, e daí os pulses, entramos com eles, como é que eles entram nesse universo da alimentação? E aí sai um pouco, eu acho que não precisa nem entrar, não precisa ser vegetariano ou ser carnívoro ou comer um pouco ou nada, não importa, como é que é para a sua visão do feijão em toda a nossa estrutura alimentar, entrando qualidade de vida e entrando também uma tendência de sustentabilidade? Pensando no vegetarianismo, os feijões, leguminosas em geral, são os reis da alimentação, eles precisam estar presentes todos os dias, mais de uma vez por dia, se possível, são as principais fontes de proteína vegetal para os pacientes ou para os veganos vegetarianos, e eles podem ser consumidos de várias formas, então é uma ferramenta de trabalho para o vegano e o vegetariano muito boa, de trabalho que eu digo para trabalhar na cozinha em receitas e assim por diante. E para a população em geral, vamos voltar, lembra, o nosso arroz e feijão é o prato básico, assim, tão brasileiro, assim, as pessoas estão se afastando disso, seja por falta de tempo, por medo, ah, é carboidrato, aí eu vou engordar, né, e isso a gente tem que deixar para trás e entender que são excelentes fontes de proteína vegetal, pobre em gordura, então as pessoas muitas vezes focam numa alimentação muito rica em carnes, em alimentos de origem animal que vem com uma carga de gordura muito grande e com gordura saturada, com colesterol, isso, pensando em saúde cardiovascular e tantas outras questões para a saúde, não é interessante, são alimentos muito ricos em fibras, né, então, excelente para a saúde do coração, né, imagina, controle de colesterol, controle de glicemia, funcionamento do intestino, são alimentos que dão volume na alimentação, muitas vezes, sem uma grande carga calórica, então vai dar saciedade para a pessoa, vai ajudar no controle do apetite, enfim, tem inúmeros benefícios que os onívoros, tanto onívoros quanto veganos, aproveitam dos feijões de forma geral e eles devem sim estar presentes no prato de todo mundo, pelo menos uma vez por dia, né, dos veganos duas, pelo menos, agora do povo geral, não vamos nos afastar do feijão como tem acontecido. Pois é, é uma tendência que precisa ser, né, revertida e a gente, eu venho percebendo, 2016 foi o ano que a FAO declarou o ano internacional das pulsas e isso para mim foi transformador, eu tive um aprendizado a partir daí por conta, eu falei, por que que um alimento está sendo tão vislumbrado no mundo inteiro e foi incrível, porque realmente daí os aprendizados em relação ao universo do feijão ampliaram e eu sempre tive aquela, ainda mais quando mais nova, quando criança, aquela referência, o alimento do futuro sendo, né, ai, será que a gente vai se alimentar em cápsulas, né, como é que é? Hoje eu sei que a gente já chegou naquele futuro que eu olhava lá para trás e o nosso alimento acho que mais valioso, assim, a principal, né, uma principal, uma importante fonte de vida que nós temos são cápsulas, mas não são cápsulas no formato que a gente conhece, são grãos conhecidos como feijões, como leguminosas, né, e o preparo, muitas pessoas, eu sou cozinheira, então eu tenho uma visão, eu aprendi muito com o universo de nutrição, mas quais são, assim, algumas dicas importantes no preparo desses ingredientes tão ricos, né, fala um pouquinho para a gente das suas sugestões, das suas dicas, por favor. E só acho que um ponto, né, o alimento do futuro é o alimento do passado, na verdade, é o alimento de verdade, a gente voltar para as nossas bases, que deu alguma coisa errada aí no meio do caminho, tantas doenças apareceram, tantos problemas e obesidade, e tantas coisas que se a gente voltasse a alimentar como as nossas avós faziam, provavelmente a gente resolve uma grande parte disso, e voltar para a comida do passado pensando no futuro faz todo sentido. As leguminosas, um ponto muito importante, então vamos começar no começo, antes de cozinhar, então as leguminosas é sempre muito importante deixar de molho, então essa é uma dica valiosa, não só para facilitar o cozimento, não para diminuir só o tempo de cozimento que facilita, mas ele tem algumas substâncias neles, uns fitatos, imagina que tem alguns componentes lá que quando a gente deixa de molho a gente consegue fazer com que isso saia do grão, e esses compostos às vezes prejudicam um pouco a nossa absorção de nutrientes, ou formam mais gases, dão descompos, confortos, então deixar de molho pelo menos 8 a 12 horas antes de cozinhar é o primeiro passo de tempos em tempos nesse processo, daí cozinha. E o feijão, feijão, leguminosas em geral, que nem o Ricardo estava falando que come o arroz e feijão, o meu prato também ama, arroz e feijão basicão, mas daí os pacientes falam, cara, mas eu demora que eu cansei de comer arroz e feijão, todo dia o arroz e feijão, arroz e feijão, falei, transforma, se você processa o feijão, coloca uma farinha de aveia, bota um ralo, uma cenoura, faz uma bolinha, açoa, você vira uma almôndega, ou se você pega, põe numa forma, junta com trigo, joga um azeitinho por cima, açoa também vira um quibe, enfim, você processa, vira uma pastinha que você vai passar num sanduíche, você bate um indicador com mais coisas, vira uma sopa, enfim, o feijão não precisa ser só feijão, do jeito que a gente conhece, ele é uma base muito boa para um milhão de receitas, eu tenho receita de brownie, de feijão, enfim, então ele pode ser doce, ele pode ser salgado, é só a gente se dedicar um pouquinho, então existem mil formas do feijão aparecer no nosso dia a dia, todas elas gostosas, basta um pouquinho de dedicação, porque também é uma coisa que eu falo muito no consultório, se você tem alguma intenção com a sua alimentação, seja de performance esportiva, seja de saúde, emagrecimento, seja lá o que for, você precisa se programar, se organizar, se predispor a gastar um tempinho com isso, e o feijão é uma lição desse para a gente, então você não cozinha o feijão na hora e já come, você deixa de molho, você põe na pressão, espera sair a pressão, você tempera, e aí você come o feijão, então dá uma desacelerada para a gente conseguir todos esses benefícios também. E em relação à diversidade, Marcela, como é que é a importância, o Malakini estava falando que ele consome geralmente o preto e o carioca, inclusive preto e carioca são os feijões mais consumidos no Brasil, sem dúvida, mas nós temos também o histórico de mais de 40 variedades disponíveis, acessíveis às pessoas, é importante pensar nessa variedade ou podemos ficar só com um tipo de feijão, dois tipos durante, revisando o dia, cada dia um tipo, como que é? Marcela está aí? Acho que ela caiu. Aham. Voltou. Voltei, gente. Não sei o que aconteceu. Acho que foi eu que caí, né? Foi e voltou. Voltei. Variedade importa? Tá. Importa, sim. A família dos feijões de forma geral ela tem características muito parecidas, né? Fonte de proteínas vegetais, fonte de ferro, alguns tem um pouquinho mais de cálcio ou de um mineral ou outro, mas é sempre interessante a gente rotacionar. Até para você não ter, de repente, não gerar uma intolerância alimentar. Intolerâncias alimentares, às vezes, elas podem aparecer com um consumo muito frequente de uma coisa só, né? Com uma monotonia alimentar. então vale a pena sempre você diversificar os grãos e alimentos em geral para você ter acesso a mais, uma variedade maior de micronutrientes e também fazer com que seu corpo não fique acostumado com uma coisa só. Então vale a pena variar bastante. Ótimo. Você sabe que na cadeia na cadeia produtiva, além da gente ter um pouco dessa diversidade de disposição nutricional, na cadeia produtiva a diversidade faz a mesma questão para o nosso solo. O solo, né? Isso. Então é super importante. E um dos grandes problemas que a gente vem tendo na alimentação como um todo, né? Se a gente for olhar há 300 anos aí a história da alimentação é justamente a perda de variedades. Então, uma pena que o Marcelo não conseguiu entrar aqui com a gente, mas é o Marcelo Luders, que é o presidente do IBRAF, que é o Instituto Brasileiro do Feijão. Ele, além de ser um articulador, ele tem acesso a 90% dos produtores do Brasil e a gente tem ainda mais de 80% desses produtores vem da agricultura familiar, mas ele também tem um acesso muito bacana ao universo dos pulses em geral no mundo inteiro por trabalhar com exportação. Então, é muito bacana porque através do IBRAF a gente tem informações valiosas. Por exemplo, vocês sabiam que o feijão carioca ele chega a ser um gargalo na cadeia produtiva? Porque, como é uma semente que foi desenvolvida aqui no Brasil pela Embrapa para que a gente pudesse ter uma maior produtividade, um melhor rendimento e uma característica que o brasileiro gosta de caldo grosso e cozimento rápido, então, é um grão que não tem valor comercial fora do Brasil. Então, numa sobressafra a gente acaba tendo um impacto muito negativo. Então, quando a gente e mais do que isso a gente também tem um produtor e as famílias produtoras, uma vez que eu falei mais de 80% dos produtores de feijão no Brasil vem da agricultura familiar. Eles vão perdendo também a sua referência de cultura. Então, eu tenho alguns exemplos mas tem uma pessoa que eu sempre menciono que é um produtor de palmeira, o Roberto, ele tinha duas variedades de feijões em 2016 porque ele me dizia, Gabriela, se eu tiver outras variedades o pessoal não conhece, eles não querem, eles não querem porque, claro, não conheciam. E aí a gente começou esse trabalho em 2016 para que a gente pudesse ter mais variedades. Eu trazia algumas sementes, o Roberto ia nas trocas de sementes e hoje ele tem 18 variedades de feijões e ele me diz, eu preciso guardar o seu feijão porque todo mundo quer. Então, é muito bacana a gente perceber que essa diversidade importa. E eu queria, essa semana, acho que foi essa semana eu vi, acho que, Ricardo, você vai me corrigir, mas acho que era você que estava viajando, né? E aí você tem um cartãozinho especial que eu achei sensacional porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem sobre tudo na vida, um é o conhecimento, seja para um relacionamento, seja para fazer uma escolha do que comer melhor, você precisa conhecer aquilo, então esse é um ponto importante. E certamente, o que a gente está falando aqui, que eu também não gosto dos títulos de vegetariano ou veganismo, a gente, na verdade, não está minimizando, a gente continua no mesmo, no mesmo saco, mas tem uma seleção, né? Para isso. E muita gente não conhece o que que quer dizer esse universo, né? De ampliar os seus horizontes para o reino vegetal. E eu vi que você usa uma conduta muito bacana, Ricardo. Conta um pouquinho para a gente como é que você diminui essa dificuldade de chegar nos lugares, seja, né? Viajando, seja onde for, né? Fora da sua casa, talvez, e tentar estimular a demanda de alimentações que atendam também a um público que tem esse diferencial, né? Como é que você faz isso? Você vai contar. Bom, Gabi, eu acho que você está falando daqueles vídeos que eu fazia muito, aí veio a pandemia e eu parei, né? De... Como eu viajo muito pelo Brasil, eu acabo perguntando, até para entender o mercado de cada região, se a gente tem opções veganas, né? Para atender esse público crescente, como a gente falou aqui, não necessariamente só veganos, mas pessoas que estão interessadas, simpatizantes desse tipo de alimento, falando em alimentação. E esse cartão, é interessante isso, Gabi, porque eu gosto muito desse tipo de bate-papo, que a gente reúne pessoas com atividades diferentes. Porque é o que eu falei, a gente acaba aprendendo muito mais, né? E uma das coisas que eu sempre comento, tem gente que acha que eu sei tudo sobre alimentação, né? E eu falo, não, não é minha... Eu não sou o maior conhecedor disso, eu sou um entusiasta, mas eu, tipo, se for comparar, acredito aqui com o Gabi, a Marcela, talvez até o Malakini aqui, talvez vocês conheçam até mais do que eu, mas uma característica minha, essa minha pré-disposição de estimular as coisas, de estimular as pessoas a, de repente, assumirem novos desafios, riscos, planejados, claro, atenderem, prestarem atenção a novidades, a coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso é uma característica muito minha. Então, eu falo, bom, já que eu não sou um baita nutricionista, eu não sou nutricionista mesmo, eu conheço muito de nutrição, porque eu ando com Marcela, eu ouço direto, né, Marcela e mais um time enorme da SBB que a gente tem no nosso departamento de medicina e nutrição. Eu aprendo muito com eles. Já que eu não sou o maior filósofo, digamos assim, apesar de eu adorar filosofar, pensar a respeito de várias questões, eu falo, poxa, qual que é a minha característica? É essa, é de estimular, é, de repente, de inspirar, de fazer com que o movimento tenha uma nova cara e que isso possa ser agregado e acolhido por um grupo de pessoas, que é a maioria das pessoas, né, que, de repente, vem como algo estranho, como eu falei aqui, de pessoas estranhas, de uma tribo de longe, que fala de coisas que ninguém entende. Então, eu acho que isso, eu gosto muito, Gabi, eu, inclusive, eu gosto quando falam para mim que não tem, claro que eu torço para falar que tem, mas sabe quando eu falo, tá aí mais um para eu, de repente, estimular e tentar saber quem é o gerente, como a gente pode conversar, como a gente pode ajudar e aí fazer conexões com chefes, veganos ou pessoas ligadas ao movimento e isso dá muito resultado, né, isso, inclusive, a gente tem dentro da SVB um programa que se chama Opção Vegana, que é um departamento que ajuda de forma gratuita os estabelecimentos a terem opções veganas, a gente já conseguiu ajudar, auxiliar mais de 3 mil estabelecimentos a implantarem suas opções veganas, né, então, eu acho que tem muito isso, né, a gente conseguir aprender com os outros e poder estimular e desenvolver aquilo que, de repente, você tem como potencial, então, acho que é isso, Gabi, eu adoro fazer isso. E é muito legal, eu não sei se todos sabem, mas aí, aí você não falou, você falou do cartãozinho, e aí, eu não sei se a Mabel, e o cartãozinho diz o quê? A gente tem dois cartões, quem se filia a SVB ganha dois cartões, assim, algumas dezenas de dois cartões, que a gente estimula as pessoas a fazerem isso de forma educada, né, inspirando mesmo e pedindo. Um tá escrito assim, poxa, você não tem opção vegana, então eu não comi aqui. Então, a pessoa fala assim, ah, o atendente fala, tá, pode escrever ali, eu falo, não, não, eu tenho o meu cartãozinho, então eu só deixo o cartãozinho lá e tem o contato da SVB, se você quiser colocar a opção vegana, entre em contato com a SVB. E o outro, quando, é legal, né, e o outro, quando tem, Gabi, esse geralmente as pessoas não veem, porque é legal, né, eu gosto de mostrar quando o local não tem. Quando tem, eu acho que perde um pouco, o pessoal fala, ah, o Ricardo achou, eu já até gravei, mas eu geralmente apresento aqueles que o pessoal não, que o estabelecimento não tem. Mas aí tem um outro cartão que diz, ah, que legal, eu escolhi comer aqui porque tem opção vegana. Então, você estimula, né, e agradece o empreendedor por ter implantado uma opção vegana lá. E isso aí, igual você falou, você já mostrou um pouquinho dos grandes impactos que isso teve, trazendo, atendendo mais de 3 mil empreendimentos. Eu também, assim, eu sempre falo, se você vai no supermercado, hoje em dia já melhorou, vejam só, imagina, de 2016, são, a gente tem aí, né, são 6 anos, 21, 5 anos, e eu ia lá e falava, só achei 3 variedades de feijões, eu queria pelo menos 5. Então, eu falava, eu quero mais variedades de feijões, porque pra mim essa história, né, falta começar com outro tema, mas a variedade de feijões é uma, uma vez que eu entendi a importância, não só pra nutricional, como a Marcela já trouxe, pro meio ambiente, mas certamente pra economia brasileira, e não tem como a gente crescer, se a gente não crescer financeiramente como país, como nação, né, então, os feijões, além de serem tudo isso de bom pra todos nós, eles têm essa potência de transformar o nosso país economicamente, né, então, eu sempre falo, temos que ter mais variedades, porque com mais variedades, nós conseguimos preservar mais famílias no campo, né, eu sempre brinco, se você daí, Malakini, que agora vai comprar seus feijões mais direto dos produtores, e vai perguntar, você tem algum filho que produz, né, junto com você, e aí você vai falar, eu quero esse feijão, desse menino ou dessa menina, porque aí eles também vão se motivando pra querer, e claro, que eu acho que o nosso futuro vai precisar de muita tecnologia no campo, pra que a gente possa estar cada vez motivando mais, e mantendo a aproximação, igual a Marçal falou, do passado e do presente, né, do passado e do futuro, então manter no campo as tradições ainda limpas, sem serem maquinários e monte de agrotóxicos, né, e a gente poder ter famílias e crianças, e toda uma comunidade nesse cultivo natural, e ainda com mais variedades. Malakini, eu quero fechar uma pergunta com você, e te perguntar, eu sei que a gente tá quase aqui no nosso horário, então daí eu vou fazer essa pergunta, e aí queria, né, deixar aqui pra gente ouvir as outras pessoas que quiser, perguntar ou contribuir. Malakini, eu sei que, assim como eu, fui um desafio, talvez eu tenha sido mais fácil, viu, mas eu vou complicar umas vezes pra você, ou talvez eu tenha sido difícil, mas eu fui um desafio de aluno, pra, assim, pra, Malakini, você trabalha, ferramentas pra, pra contribuir com a evolução da consciência, né, basicamente, basicamente não, porque é muito complexo, mas você traz mais consciência, como é que você encontra, que ferramentas que você encontra, pra, digamos assim, né, eu não digo educar, mas seduzir os seus alunos, a trazerem cada vez, uma alimentação mais benéfica pra eles mesmos, porque esse é um desafio, ainda mais quando, né, você não é o nutricionista, mas você tá ensinando sobre qualidade de vida, como é que você encontra, né, que ferramentas que você dá, porque eu imagino que, às vezes, tem alguém em casa, que até tem essa tendência, mas daí não tem ninguém mais nessa cultura, como é que um pode, que tenha essa preferência, que já tenha essa tendência, né, às vezes a gente já nasce com, e como é que ele, você vê que essa pessoa pode ajudar, assim como você ajuda seus alunos também, seus, né, treinados, para melhorar essa qualidade na alimentação. Legal, eu gostei ali, o Vaco colocou, dá nome e sobrenome para os alimentos, né, para os feijões e tudo, acho que isso é super importante, legal, gostei de ter lido isso, caiu uma ficha aqui. Bom, Gabi, primeiro passo para mim, eu sou pai, né, tenho um filho aí, que fez 18 anos agora, e eu ensino pessoas há praticamente 20 anos, né, por que eu fiz essa relação com o meu filho? Porque em todo o processo de você tentar ensinar as pessoas, você descobre que, tem que ser pelo exemplo, quando você tenta impor algo, quando você tenta trazer verdades para as pessoas, sobre alimentação X, sobre alimentação Y, que a ciência provou isso agora, daqui a pouco a ciência prova outra coisa, descobre que estava errada, então eu sinto que é muito mais pelo exemplo, tanto que na minha escola, nós temos a opção da pessoa almoçar lá, temos a opção da pessoa levar comidinhas para casa, porque daí ela começa a perceber que, primeiro, desmistifica achar que ser vegetariana é comer mal, é ser natureba, é comer coisa sem graça, que eu acho que isso é um mito que atrapalha muito o nosso processo, a pessoa acha que ela vai ter uma alimentação sem graça, e não é, e o exemplo, então, hoje eu estou com 42 anos, hoje fica um pouco mais fácil fazer isso do que quando eu comecei, porque hoje as pessoas olham a performance, qualidade de vida, o ritmo de vida que eu tenho, o quanto eu já produzi, o quanto eu acabei conseguindo um pequeno sucesso na minha área, não de maneira arrogante, mas de uma maneira em que as pessoas olham e falam, uau, acho que eu quero ser, eu gostei, o que ele faz? O que ele faz para ter tanta energia, para ter disposição, eu vejo ele andando de skate com o filho dele, eu vi que ele estava surfando, não sei aonde, ele treina, estava atleta, ah, esse cara é vegetariano, não pode, ele é muito legal para ser vegetariano, vegetariano geralmente é chato, então, aí isso muda, pelo exemplo, porque para mim, eu jamais teria virado vegetariano se alguém tivesse ficado tentando me dizer que ser vegetariano ia salvar o mundo, ou que isso, não, eu não fui por essa linha, tal como as pessoas não param de fumar, se alguém ficar incomodando ela, ela não vai parar de comer carne, se alguém incomodando, é pelo exemplo, Gabi, acho que esse é o maior, a maior sacada, só que às vezes precisa de um tempo a jornada, a pessoa, porque assim, quantas pessoas eu conheço que falam, nossa, virei vegetariano, aí passa quatro meses e a pessoa voltou a comer carne, então, assim, tem que ter um tempo na jornada para você construir um histórico, para as pessoas confiarem em você, e elas também têm que perceber que aquilo faz bem para você, então, acho que pelo exemplo é a parte mais, que mais funciona, e para os atletas, geralmente, eu uso, novamente, exemplos de atletas vegetarianos, é muito legal isso, eu treino muito os atletas, né, esse final de semana vai ter um campeonato de skate aqui em Curitiba, e nós vamos estar recebendo na nossa cidade os melhores skatistas do mundo, o Pedro Barros, que foi vice-campeão nas Olimpíadas, vai estar aqui disputando, meu aluno vai estar lá também, que é um dos melhores skatistas do mundo, e aí você traz exemplos de atletas vegetarianos que têm alta performance, aí você fala, olha só que legal, olha o tamanho do corpo desse cara, olha como ele é forte, olha como ele é definido, olha quantas medalhas ele ganhou, e ele é vegetariano, aí você com isso, você quebra um estereótipo, isso é muito legal, isso é muito legal, espero que eu tenha respondido, acho que eu falei até mais do que precisava. Sensacional, obrigada Malakini, muito legal, muito obrigada, agradeço a participação, Marcela, eu gostaria de saber, assim, se você trazer uma dica de ouro para a gente ter essa relação de uma boa alimentação e do feijão. acho que a minha dica é não deixar de lado, não achar que é coisa de antigo, que vai engordar, é fazer as pás com o feijão, talvez, com a comida de verdade, né, e se você quer diminuir as carnes do seu prato, se você tende ao vegetarianismo ou está namorando, aí sim, você vai ter que apostar ainda mais no feijão, então volta para a comida de verdade, para a diversidade dos grãos, que você vai ter muito mais possibilidades de acertar sozinho nesse caminho, né, e ter tudo que você precisa para uma vida mais saudável e para colaborar com a sua saúde para o planeta e sem dúvida com os animais também. Muito legal, e eu digo isso assim, ainda trazendo a informação, a gente tem no Brasil todo, no mundo todo, mas certamente em Curitiba, a gente tem um leque de profissionais incríveis, um deles está aqui também com a gente, o Vavo, profissionais de cozinha, profissionais que produzem, o Vavo faz um doce de feijão, que ele falou já que é maravilhoso, mas eu ainda não provei, mas todos nós poderemos provar em breve, a gente estava falando sorvete de feijão, e aí é isso, a gente não precisa tirar uma coisa para poder melhorar, a gente pode incluir e aos poucos ir percebendo a melhoria da nossa performance, com as nossas escolhas, muito legal, muito obrigada, Marcelo, e Ricardo, você, para a gente fechar aqui esse universo, qual é, assim, dos feijões, assim, a gente já tem hoje a Fazenda Futuro, que é uma empresa brasileira, toda voltada para esse universo de carnes, carnes com base vegetal, como é que você enxerga o futuro lá para frente, como é que a sua visão a longo prazo desse universo dos feijões dentro da alimentação? Bom, eu acho que ele segue o mesmo panorama do que eu disse sobre o vegetarianismo, sobre o veganismo, então a gente percebe que isso é muito legal, a Marcela representa profissionais que estão cada vez mais numerosos, que começam a resgatar a questão do feijão, a questão das outras pusses, e eu acho que isso faz com que o panorama, e você citou uma empresa brasileira, que está utilizando com outras tecnologias esse produto, e a gente vê que isso é só um começo também, isso vai crescer demais, a gente já tem outros casos de outras empresas brasileiras que estão utilizando o feijão e outras pusses como base para preparações, usando novas tecnologias, então eu vejo isso como um grande universo se abrindo, e que todos podem se beneficiar, eu acho que você falou algo muito legal, Gabi, que é do link que você fez entre o desenvolvimento econômico, a gente pode ter tudo isso linkado a um desenvolvimento econômico mais sustentável, que agregue mais a própria população, e respeite a característica das regiões, a história de vida de cada pessoa, de cada grupo, eu acho que isso se conecta e funciona muito bem, então eu acho que o feijão, com certeza, no meu prato e no prato de todos que estão assistindo, ele com certeza tem muito futuro, e eu quero dizer uma coisa, só antes de terminar, Gabi, o Malakini comentou sobre atletas vegetarianos, veganos, nós na SVB temos o Green Team, que a Marcela é a nutricionista responsável, e lá a gente tem vários atletas dando dicas, passando, então a gente tem a Macris do vôlei, a gente tem a Carol do vôlei, duas atletas olímpicas veganas, a gente tem o Roger, que foi o técnico de skate, da seleção olímpica de skate, ele também está no time, a Nana Almeida, atleta de natação olímpica, também é vegana, temos também a Marina Fioravanti, que também é uma atleta olímpica, participou do Rugby Sevens, todo esse time está lá, e vários atletas atletas de final de semana ou querem saber e tal, recebem informações de nutricionistas, a Marcela é a cabeça desse time, e atletas que contam um pouco dessa história, é muito legal, é muito bacana, porque tem tudo a ver com o que o Malakini falou, elas trazem a realidade, o dia a dia, então às vezes eles comem besteira e falam, tem dia que eles comem besteira também, são atletas de ponta, mas também, e é muito bacana isso, e quem quiser, olha lá, o Malakini está levantando a mão que ele é um desses, eu também como minhas besteiras, e é muito, faz parte, mas eu acho que fica aí o convite, quem quiser conhecer um pouco mais esse projeto, que eu e a Marcela estamos lá na SVB, e vários outros projetos que de repente as pessoas podem conhecer, que a SVB trabalha, quem quiser conhecer mais, svb.org.br, tem inúmeros materiais gratuitos, guias, nutricionais, impactos ambientais, uma série de coisas que a gente trabalha exatamente para levar informação, porque é o principal, né, o que a gente está fazendo aqui basicamente é levar informação para as pessoas, então agradeço, adorei o bate-papo, aprendi muito, e espero que eu tenha contribuído também. Muito, sensacional, bom, é uma honra poder ter tido essa conversa com vocês três, muito obrigada, obrigada Mabel, Lucia, Cláudia, Vavo, querido, também que está aqui, a gente está também com, estou vendo aqui, a gente está com o Rodrigo, que é um guardião de sementes crioulas também, né, ele está sem câmera aqui, mas isso é muito bacana, porque, né, a gente faz essas conexões através da alimentação, então, fantástico, gente, muito obrigada, acho que tem aqui algum comentário, tem aqui a do Vavo, né? Sabe, vou fazer um comentário aqui que me lembrei de algo que você falou, sorvete de feijão, daí o Vavo ficou feliz, assim, e tem uma amiga minha muito engraçada que ela diz assim, que ela é uma das poucas pessoas no mundo que quando ela abre o congelador e pega o pote de sorvete e é feijão, ela fica mais feliz. Olha, isso é excelente, agora, não sei se você ouviu essa conversa antes, mas a Devix já está produzindo sorvete de feijão, né, eles usam ali um arroz e um feijão. Malakini, fale pra ela que ela já tem, ela fez essa transformação, muito bacana. Olha só, ó, o Vavo colocando aqui, né, quando preparo eventos com comida vegetariana, o que mais escuto é, quando me falaram que era um jantar vegetariano, eu não imaginei que seria isso. E é isso, a gente sabe que, ó, tava preparando um jantar, né, tá justo, Vavo, não se preocupa, é isso, é isso aí, é o universo realmente mais amplo, inclusive, eu só fecho aqui trazendo uma informação que acabou de ser lançado o livro da Simone Matos e que ela, 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 o título é Nasci Vegetariana no Mundo Carnívoro, e é muito bacana porque, né, diferente dessa questão da gente ver o que não tem, ali são relatos de várias pessoas mostrando como é o seu universo, o Ricardo fez a abertura, né, Ricardo, você, eu participei com uma história minha, muito legal, deixei o convite pra quem quiser procurar também, são alguns dos caminhos e que certamente incluem sempre o feijão. Mabel, com você, muito obrigada. Que gostoso, foi um prazer, foi um dia, né, um momento muito especial, quero agradecer a cada um de vocês que contribuiu, que está passando, né, multiplicando conhecimento e informação, e agora eu agradeço muito, muito obrigada, Gabi, e a todos vocês que passaram esse momento aqui conosco, e pra quem nos, que vai nos assistir, né, que bom que você tá vendo esse bate-papo, foi especial pra você e conta conosco, tá, então estamos aí com um ano de feijão, trabalhando esse produto tão importante pro estado do Paraná, estimulando produtores a produzir mais tipos de feijão, porque não só pra alimentar o Paraná, o Brasil e o mundo que tem necessidade desse produto. Então, aos chefes, muito obrigado, aos cozinheiros que estão, aceitaram o nosso desafio e também com tipos de feijão estão fazendo sobremesas, novos pratos, logo, logo vocês vão ter acesso a muitas receitas de doces, salgados, massas, feito à base de feijão. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde, tudo de bom pra vocês. tchau, tchau.